Para os campos cultivar, um alegre sorriar, vamos todos ao sargaço, vamos todos ao sargaço. Com uma alegria constante, esta mar desafiamos com todo o desembaraço, com todo o desembaraço. Sempre a cantar e a rir é um gosto de vermos ir para a praia de manhãzinha, para a praia de manhãzinha. Lá passamos todo o dia numa costa de alegria, até chegar a noite. O passeio da Exposente Serviços pelo Conselho de Exposente é interessante deambulação para escoltar as populações, as tradições e também o que vai na alma das várias terras que compõem este nosso concelho. Estamos aqui no Largo do Curtinhal, com esplanada privilegiada para o Rio Cábado, um lugar emblemático de fã, também conhecido pela sua sala de visitas, onde no passado também ganhou particular animação com as serenatas que se faziam aqui à noite, aqui numas escadinhas que tinha viradas para o Rio e pela vida também que havia particularmente no chamado Café do Rio, que temos até a felicidade de ter aqui os irmãos António e Joaquim Peixoto, professores, no caso do doutor Joaquim Peixoto, que trabalharam muitos jovens num café onde inclusive passaram talvez centenas ou milhares de estrangeiros. Temos aqui um cartão da época, estamos a falar nos anos 60, 70, princípio de 70, onde realmente sabemos que também este lugar é conhecido pelo Parlamento por ser um lugar também onde há alguma cobertura das nortadas com este muro, também pela vista privilegiada que é e onde normalmente, particularmente os homens, juntavam para as amenas cabequeiras, às vezes bem mais quentes. Foi sempre ponto de encontro e de desencontro das tertúlias fangueiras. nos últimos 60 anos vivi e convivi com este espaço, no verão era o mundo de gente, sobretudo estrangeiros, e durante o ano os velhos cada terra, os aposentados e os afrancesados. os temas eram sempre os mesmos, mas sempre novos, futebol, política, onde se comia bem e rabos de saia. Sem bater em ninguém, cortava-se a eito, como diria o Judas dos anos 40, o António Peixoto, que era o meu pai, vizinho da Júlia Moura, deixo para cortar os sujeitos a minha velha tesoura. Nós herdámos essa tesoura. Fão é uma terra hoje de encantos e de desencantos, infelizmente. Porque aquilo que nós chamávamos de tertúlias e disputas intestinas, não há. Acabou. Desde o tempo da monarquia que há notícia de guerras intestinas em fão. Guerras políticas entre monárquicos e republicanos. Os monárquicos eram mulheres. Os homens eram estroliteiros, com cenas de faca e alguidar, com cenas de pancadaria, porque cada um queria ganhar o pleito. Mas, com os tempos, foi tudo morrendo. Fão melhorou em variedíssimos aspectos. Fão era uma duna de areia, ainda nos anos 60. Hoje temos tudo, felizmente, com água, luz, saneamento e ruas empedradas. Nisso está muito melhor. Agora não temos é gente. Os mais velhos vão apodrecendo, morrendo, e os mais novos, felizmente, fugiram de são para arranjarem bons empregos, porque aqui não há nada. O professor António Peixoto. Olha, eu vou retomar o caso do Café do Rio. O Café do Rio, conta a mim, teve duas vertentes. A vertente de café, propriamente dito, que recebia turistas, sobretudo nos meses de verão. E a vertente cultural, porque foi naquele estabelecimento, sobretudo no inverno, que muitas pessoas de fã conseguiram obter graus académicos, que não seria fácil se não fosse aquele local e o doutor Alceu, que dinamizava, dinamizava, sobretudo, preparava, sobretudo na área das ciências. Depois, com muito estudo, até às vezes até às 3, 4 da manhã, eu cheguei a estar ali com companheiros até às 4 da manhã, só íamos embora quando o guarda aqui cantava, e fizemos, por assim dizer, o liceu, quando aqui na altura, em Esposene, só via até o antigo 5º ano. Nessa componente cultural, também foi importante, estas pessoas que vieram de fora, os chamados Amigos de Fão, pessoas com bastante cultura, e que este intercâmbio... Foi importante, reparo, foi importante porque também, eu tenho que referir, que fomos ajudados por muitas pessoas de fora, por exemplo, eu cito o facto do doutor Vasco de Teixeira, da Porta Editora, ceder gratuitamente todos os livros para as diversas disciplinas, e todas as semanas, mais ou menos, tinham enviado pelo correio, nós chamámos de pontos, os exercícios, para que... Normalmente eram enviados para os liceus e para os colégios, nós recebíamos também aqui, portanto, tivemos também muito apoio dessa gente, portanto, a parte turística trouxe pessoas que também de, como se dizia, de bom coração, que viam o esforço que teríamos de fazer para alcançar algum grau académico, e então eles ajudavam. Eu lembro de uns senhores de Braga, foram os primeiros que me deram os livros, depois do doutor Vasco de Teixeira, deu-me os livros, sobretudo do antigo 3º ciclo. E isso ajudou-nos muito, portanto, o café serviu também para aperfeiçoamento, sobretudo no inglês e no francês, não mais no inglês, porque isto era frequentado quase sempre por... Mas também havia muita alegria? Havia alegria, havia muita gente, também não havia por onde dispersar, eles concentravam-se todos aqui, pois não havia bifofi, não havia paixar, não havia nada, portanto, as pessoas concentravam... E era habitual, quando o café fechava, as pessoas continuarem a festa cá fora? Sim, andava-se, às vezes, até às 2, 3 da manhã e mais, não é? Isto é frequentado, sobretudo quando estava um tempo, por pessoas que não têm hábitos de cafés, ou, portanto, concentram-se aqui, não é? Ou concentrar-se aqui, depende dos elementos que cá estão, falam de animais diversas coisas, se está um adepto do futebol, depois vai para o futebol, vamos também muito às vezes para a política, comentar sobretudo o que se vê nos jornais, e não há assim mais, não há a chamada má língua, não, são factos concretos que se discutem aqui. A questão ali dos passadiços, que também levantou aqui alguma polémica, aliás, levantou mais por uma questão de falta de iluminação à noite, e creio que, ultimamente não tenho passado lá, mas tenho ouvido algumas pessoas a falar, falta de limpeza, essencialmente isso, falta de manutenção, falta de limpeza e falta de luz, o resto, para mim, acho que aquilo foi uma grande obra, é um sítio onde todas as pessoas gostam de passear, tanto ao fim de semana, como durante o dia, aliás, todos os meus amigos, quase todos os dias, sem exceção, vão uma, duas vezes lá, acho que realmente está uma coisa muito engraçada, é muito bonita, é pena, é a falta de luz à noite e a falta de manutenção. Mas que esteve no Parlamento Europeu com uma reivindicação para fã, queres lembrar, Rafael? Sem dúvida nenhuma, aproveitei para visitar a família que lá tinha, e levei uns cartazes aqui, referentes aqui à falta de luz do nosso passadiço, com as imagens profundas do passadiço em causa, que só tem luz até ali, a gente chama ali o Sr. António, o António Gainfem, que tem ali uma vacaria, só há luz até ali, dali até ao caldeirão, que a gente vê daqui as casas ao longe, vivem mais de 700 pessoas, não há luz nenhuma, a toda noite se passam ciclistas, que sem luz, e se vem alguém a passar, é tropeçado de meio, é sempre cada, as pessoas a cair, as senhoras têm medo de passarem ali, que só há luz até ali. Em relação para o norte, doutor Pinho, para a frente, a situação é quase a mesma, acontece quando vem as marés, destruiu, destruiu metade dos passadiços, falta ali a manutenção, há tábuas levantadas, e as pessoas vêm a andar, não conseguem andar, mas passam as bicicletas, enfim, nem todos os ciclistas não têm o certo cuidado, as pessoas têm medo, e as foram pessoas ali assaltadas, porque também não há luz naquela zona. Tanto homens como mulheres, que passam a idade sénior, é aqui que se encontram para conversar, para dialogar, para tratar de assuntos da terra, para confrontarem-se, para discutirem o que se passa, o que se deixa de passar, o que acontece, o que se deixa de acontecer. É uma zona de bem-estar aqui. Estou a olhar para a ex-fonte luminosa, sei que foi uma questão também muito debatida, com certeza aqui no Parlamento, mas também por várias pessoas, foi transformado como um pequeno jardim, qual é a tua opinião sobre isto, e se realmente é verdade ter havido bastantes discussões sobre isto? A discussão é evidente, pois claro que ninguém gosta de ver uma coisa que foi construída para um efeito e acabar por não o tornar. Isso é óbvio, que ninguém pode, de bom senso, pode estar de acordo com aquilo. Agora, eu penso que é preferível terem feito o que fizeram, de que manter como estava, com água, com água, com uma sujidade enorme, porque não havia hipótese de ter a fonte em funcionamento. Portanto, é plausível a justificação. Não se pensaram, com certeza, que não pensaram na altura, não é? Pronto, não havendo, eu entendo perfeitamente que se não há possibilidades de ter aquilo ligado, não se vai estar também a empinhar, a Junta não se vai estar a empinhar para ter uma coisa que, pronto, que não há capacidade financeira de a manter, não é? Toda a gente se queixa da falta de iluminação, é gritante. A falta de iluminação e fã é gritante. Particularmente no centro? No centro, mas não é só no centro, é no centro e, mas pronto, vamos falar, pronto, que é mais evidente no centro. É, efetivamente é mais evidente no centro. Agora, tem outras, tem outras, pronto, nós sabemos perfeitamente, e só quem é, só quem não quis entender isso, que a junção das freguesias foi mau, foi mau e a prova é que se vê, se verifica que a união de freguesias foi mau para fã, principalmente fã. Eu falo por fã porque eu penso que nós que não temos nada a ver com a polia, fã e a polia são, não tem nada a ver com a outra. E fã foi prejudicado, evidentemente, por esta união. Mas há uma coisa que ainda me apraz registar, é que anda-se em fã nas ruas de fã e as ruas de fã estão limpas, estão cuidadas. Eu ainda hoje fui até à praia e não fui só pela estrada, chamada a estrada da praia e as ruas estão limpas, estão cuidadas. E isso também é muito bom. É muito bom para quem anda a pé, como é o meu caso, não é? Gosto de ver as ruas, verifico que há cuidado em, pelo menos, em manter as ruas limpas, não é? Nesses últimos tempos foram anunciadas as beiras da recepção. Há uma que eu não perdoo, há uma que não se tenha ainda realizado, é a rua principal de fã, que para mim é a rua principal de fã, é a rua chamada a rua Pelionogueira, que mantenha a calceta de há 30 ou 40 ou 50 anos. É inadmissível, nos tempos que correm, é inadmissível aquela rua, eu estou a falar porque eu já falei, já tive esta conversa em relação com o Presidente da Junta e parece-me que era uma das obras que era para ser feita já há 3 anos. Continua a não ter sido feita e parece-me que nem está no programa para o ano de 2017. Mas lamento, lamento profundamente que uma das ruas principais de fã continua com o piso que tinha que manter há 30 ou 40 anos. Possivelmente pela falta de reivindicação, como era pouca gente, pouca gente reivindica, Fernando, se bem? Eu penso que, então, se já se recalcitaram outras, eu falo, por exemplo, no caso da rua que chamam dos músicos ou dos artistas, que num curto espaço de tempo já é a segunda vez que é recalcitada, a rua principal não teria, não teria mais razão para que já estivesse resolvido. Eu penso que há coisas que ou não se fazem por vontade política ou porque há outras prioridades, há outras prioridades, mas eu penso que uma das prioridades é essa. Agora, também não vivemos numa terra que tenha carências de tudo, não, felizmente não, temos quase um saneamento básico em quase todo o fã, se não em todo o fã, mas podíamos estar melhor, podíamos, muito melhor, muito melhor. O fangueiro tem razão para estar um pouco descontento porque temos condições naturais… Condições naturais, temos condições naturais para estarmos muito, mas muito melhores, mas muito melhores. Agora, o que temos, vai-se fazendo alguma coisa, que é importante o caso do Passadiço, é muito importante, foi uma obra que para mim foi das coisas melhores que se fizeram aqui junto à Beira Rio, à Zona Ribeirinha, agora, não posso admitir, é a falta de manutenção que tem, falta de manutenção é uma coisa gritante e eu acho que não se justifica, não há justificação, não há justificação para a falta de manutenção que a Zona Ribeirinha de Fontaine, principalmente a partir daquela área que não faz parte da Junta, que não é da obrigação da Junta, que até a parte que é da obrigação da Junta, nós verificamos que a Junta tem tido esse cuidado. Agora, fora do âmbito da Junta, é um desastre, é um desastre. Os fangueiros têm votado maciçamente quase todos os presidentes da Câmara que têm sido eleitos, portanto, têm razões para serem mais reivindicativos, não é? Em relação àquilo que se tem feito por fã. Em relação ao tempo do café do Rio, ficou muita coisa. Para além do aspecto económico, foi dando os gestões para os meus pais. Foi o desenvolvimento da venda das clarinhas. Foi a minha mãe. Fazia centenas por semana. E foi o desenvolvimento cultural e intelectual nosso. E quando digo nosso, não de nós só. Porque depois nós também procuramos que outros fizessem a mesma coisa. Neste momento, podemos dizer que há mais de uma centena de jovens, de homens, como eu, que passaram aqui pelo café, que era uma sala de explicações. E não só. Isso refletiu-se. O meu irmão disse, refletiu-se nos contactos. Porque a gente quando contacta, melhora. Aprende. E nós aprendemos muito no contacto com a colónia balnear e com os estrangeiros. Eu lembro-me que quando fui fazer a petidão à universidade em Coimbra, o professor de francês, que era um doutor à Renault, quando eu comecei a falar, deixou-me, 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 deixou-me. E aí, às tantas, disse-me. Isso é francês de doca. Eu disse, não é de doca, é de praia. E começou-se a rir e passou-me. Uma mesa de portugueses, tomava o marido um cafezinho. E sentámos-se à volta, cinco, seis. Se fossem seis ingleses, eram seis garrafas de champanhe, ou meia dúzia de vinho do Porto, ou o licor verão. Uma mesa só dominava o café todo. Temos outros aspectos que nós deveríamos repensar na nossa terra. Um era fazer a história deste fosfão, deste casco urbano, que é medieval e está assente em estacas de outro casco. Porque senão não se compreende este zigue-zaguear de roelas. Só se compreende porque cresceu em cima de outro, que era medieval. E na areia, e nós vemos que para chegarmos aqui ao local onde estamos agora, temos de descer rampas. É a rampa da ponte, é a rampa da igreja, é a rampa do sul, é a rampa da pampã, é a rampa do hospital. Nós estamos cheios de rampas. Porque é a descida da duna. E depois, um outro aspecto importante, e que deveríamos ter em conta, é a pobreza desta terra. São pobres todas as freguesias que estão na margem esquerda dos rios. A margem direita é sempre mais rica. Porque quem chupa com os ventos e com os cheiros é quem está na margem esquerda. Olha neste momento as nossas cloacas. Onde é que mandam os cheiros? Para já elas estão equilibradinhas, estão novinhas. Chamam-me cloaca. Aliás, é tarde aos mictórios e aos cagatórios. E à verde a ponte, fizemos um de um lado e um outro hotel do outro. O centro está dentro de águas residuais, que aqueceu aqui neste Parlamento. Inicialmente aqueceu, mas dá-me a ideia que o impacto visual não é assim tanto como se previa. Não, não fere muito. Gente, quanto a mim, acho que fere mais aquele arboredo que está ali junto ao fojo, porque está para expor o zendo. Aquilo ali não tem assim grande... Conta a mim, não é? Um fangueiro também, já com muitos anos de vivência. De fão? De fão? Com quantos anos de fão? 88 anos. 88 anos. Portanto, o atual presidente do Clube Fanzense... Exato. Outro edifício contigo ao largo do Curtinhal, 120 anos de curso... Feitos no dia 7, no dia 7 de março deste ano, fez 120 anos. Estamos a falar, portanto, de muita história. Muita. Poderíamos fazer aqui uma comparação de realmente como era a sociedade naquele tempo e deste... Há menos bairrismo agora? Não sei o que é o agrismo. Tudo depende. Aqui há uns anos atrás, quando eu era garoto, de facto aqui o centro de fão era ali, o Clube Fanzense. Ali é que era o centro. E... porquê? Mas eu só conheço o centro na época do Balneário, porque eu não vivia em fão. Claro. Eu vivia em Braga, vivia em Lisboa e via fão só nas férias. E nas férias, de facto, ali é que era o centro. Era o centro. Juntava-se ali os banhistas. À noite havia sempre uns bailaricos, etc. E pronto. Agora, presentemente, o clube tem uma vida um bocado monótona e estamos a fazer obras para ver se é ativa um bocadinho ali o centro histórico de fã. Vamos lá no clube ver se dámos guarida a associações de fã que não têm sede, sede própria, como a Gata, o Assobio e parece-me que é uma outra que já faz parte agora do clube, que é uma secção do clube, que eram as caminhadas. Já está. Fão sempre a abrir, não é? Sempre a abrir. E vamos ver se isto, com andado o tempo, isto melhora um pedaço. É preciso integrar a juventude? E a juventude já começa a entrar lá também e vamos lá ver. Mas no contexto geral em que os fangueiros se deviam preocupar mais atualmente? Olha, eu não sei. Eu li anteontem um jornal aqui de fã que era o Avante. O Avante traz uma relação do comércio que havia em fã. Se o senhor ler aquilo, vai ficar espantado porque é que havia em fã. Hoje foi morrendo pouco a pouco, morreram as associações, morreram os estaleiros, os estabelecimentos de fazendas, havia dois, também acabaram. Enfim, isto vai tudo, as fábricas também acabaram. O comércio está praticamente a fechar quase todo. E porquê? Não sei. Foram certamente aqui os centros comerciais vizinhos, mas há alguns comerciantes que levantam cabeça aqui em fã. Mas não são da terra. Cheguei à conclusão, e hoje em conversa com uma senhora, que ela disse, sabe porquê que não... Porque os de fã, os de fã não querem ir lá, têm inveja deles e não vão. Se estiver ao lado um que não é fã, vão a esse estabelecimento e não vão ao de fã. Será assim? Acha que realmente que a cultura é algo que é preciso ir remexendo também e transportar para o presente? É sim senhor, a cultura é a alma do povo. E um povo só não morre se tiver uma história, se tiver cultura. Mesmo que seja cultura popular, não deixa de ser cultura. E nós, felizmente, temos muita memória da nossa terra porque tivemos, há mais de 100 anos, tivemos sempre jornais e é nos jornais que nós podemos investigar uma parte muito importante da nossa história. A nossa cooperativa cultural, que faz agora no dia 1 de Abril o seu aniversário, tem com quase todas as instituições da terra uma vida muito adormecida. Já se tem mais dinâmica, já se fizeram lá muitas palestras e muitas tertúlias. Ultimamente temos os fados no verão, todos os domingos de verão e de vez em quando uma tertúlia. No dia 1 vamos fazer a festa do aniversário, vamos comemorar e relembrar quem foi quem. Isto é, as nossas ruas têm nomes que os moradores não sabem quem foi e é preciso despertá-los para as razões desses nomes. Estou a pensar numa manada de homens das pedreiras, que foram quase todos esquecidos e eram um povo extraordinário, eram uns fangueiros fabulosos, sempre prontos a ajudar, sempre prontos a trabalhar. Falar dos amigos de fã, que morreram sem dó nem piedade e nunca poderemos esquecer que foram eles que criaram a praia de fã, que trouxeram os primeiros banhistas para fã, que trouxeram muita gente de Lisboa para fã e dos jornais, mais uma vez, apelar a quem da direita, que é a Junta da Freguesia, que os jornais e os diretores dos jornais mereciam uma pedra a perpetuar o seu trabalho. E depois temos a entrega do prémio escolar aos alunos da 4ª classe de português, que ultimamente temos sido nós a entregar na nossa sede, porque na escola deixaram de fazer a distribuição dos prémios. Era uma tradição com mais de 100 anos, que morreu, mais uma. Depois, aqui nesta nossa passagem pelo Cortinhal e o Parlamento, diz muito aqui ao Lisbiana por algumas questões. Ele, que foi um autarca de vários mandatos, que também esteve ligado à Associação Nacional de Freguesias, à ANAFRE, e até que, num célebre dia 1 de Abril, foi indigitado para o Parlamento em Bruxelas. Sim, senhor, isso foi verdade. Mas o que é certo é que eu acabei por me doer um dente e acabei por não aparecer. Portanto, Luís, agora aqui um pouco... Neste local, que é conhecido pelo Parlamento de Fão, e onde também vais passando por vezes, continua a haver aqui muitas discussões. Bom humor, é verdade, não é? Muitas questões, às vezes sérias, são levadas com humor. Pensas que... Mas outras que nem por isso. E outras que nem por isso. Isto aqui, não há de bem nenhuma, até foi o que eu o nomeiei de Parlamento. Mas é um Parlamento que, por vezes, tem graça, fala-se aqui muitas brincadeiras e tal. Mas tem outras também que... Eu até não paro assim muito o tempo agora, porque eu só gosto de conversar com coisas sérias. Eu não gosto de tocar de certas conversas que aqui muitas vezes pronunciam e que não diz respeito. Eu sempre lhe disse aqui, opá, eu gosto de conversar, mas é com homens. Coisas de interesse que tenho redor. E às vezes vai muita brincadeira. Vai muita brincadeira que essa eu não gosto muito. Únicamente, só se aproveita aqui umas certas conversações, o caso ali do Quindefão, como a gente lhe chama, que realmente fala de coisas da Tegui da Terra, sabe de algumas coisas, muitos outros estão aqui. Falam, 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 mas em certas alturas nunca aparecem para nada, só contestam, contestam por isso, nada está bem. Mas na hora verdade, não aparecem numa conferência, não aparecem num jantar com o bíblio com as pessoas, só sabem dizer mal. Agora, quanto ao resto, é uma zona apresível, que estando de bom tempo estão ali todos no quentinho, só é pena que a Junta não tenha mandado fazer para estes dias de vento, ali um abrigo, como tem aí em Vila de Conta, Paulo de Martim, para estes artistas do Fala Barato, ou pelo menos estarem ali abrigados. A transformação da fonte abandonada por um jardim, os parques, que logicamente já vêm de outros mandatos, mas foi um arranjo também aqui no Curtinhal. A forma também como as árvores estão a ser recuperadas e esta, e esta, vá lá, a mini esplanada. Calma, calma. Há mais razões de queixa ou por outro lado? Calma, toda a gente sabe que o arranjo aqui, embora foi alterado, o arranjo aqui do Curtinhal e desta Marginal foi comigo. O próprio chafariz, favoriz, foi inventado por mim, pela Junta, que estava comigo, inclusive com o Ferrado, o meu irmão, era um chafariz atraente que foi projetado por um engenheiro da Jorro, em que tinha aquele cruzamento de águas, de águas com aqueles bicos, e tinha uma água de retorno. Agora, resolveram por ali aqueles maiores enrotos que foram, politicamente, naquela altura que era para dar votos, mas toda a gente criticou que é um morno de jeito nenhum, e o fim daquilo, é aquele estado em que está, porque gasta muita água, e a Câmara não paga, e tem razão. E destruíram aquilo que era mais interessante. Eu, à uma altura, até comprei aqueles peixinhos no Porto, julgando que se davam ali, ou roubaram-nos, ou, pelo menos, foram morrendo. Quanto a esta, esta era morrendo, já foi plantada até por mim, as próprias palmeiras vieram de Lisboa, vieram de Lisboa, nos vados, depois foram transplantadas para aqui. E torna-se um bocado, principalmente aqui na Avenida, devia ter, pelo menos, mais uns candeeiros, não é? Mas isso a própria Câmara prometeu que ia tentar, e a Junta, que ia tentar, portanto, resolver o assunto. De resto, está tudo dentro do razoável, e o povo até sereno, não tem nada muito a dizer, nem a protestar, mesmo agora, quando foi da agregação das freguesias, que se falava que havia a agregação que ia terminar, tudo falava, tudo cantava, tudo legal, e ao fim e ao cabo, acabou por ficar tudo na mesma. Mas comigo não ficava. Depoimentos interessantes, e eu aqui uso um slogan, curiosamente, aqui do professor Joaquim Peixoto, para que o passado não passe, também para que os homens da atualidade saibam honrar as memórias, mas também que se espevitem para manterem este salutar bairrismo, este espírito crítico que aqui, no Parlamento, hoje, que visitámos em Fão, continua a ter alguma justificação do seu nome, e também possa levar a coisas boas, logicamente, para além do bom humor que está sempre presente, das alfinetadas, da própria malíngua que tantas vezes pode levar também a coisas interessantes neste espaço que é o Largo do Curtinhal, sala de visitas de Fão, onde, logicamente, se encontram gerações, por onde passam milhares de visitantes aqui para contemplarem o Cávado, a beleza desta paisagem que vai até à vizinha Gandra, e se estende com o Cávado até à Foz, os pozendo de lá, e para a nascente, Fonte Boa e a barca do Lago, não esquecendo também que temos tão perto o Templo do Bom Jesus, que em breve terá as suas festividades, a Pousada da Juventude, um polo importante para o turismo, e para manter a tradição, ali o jogo da petanca vai juntando outros homens de gerações próximas, que vão também ele jogando e cavaqueando como pano de fundo esta obra do grande escultor que é o Ascânio Monteiro, residente no Brasil, e que tem obras por todo o mundo, ele também é um homem que foi já homenageado pelos fangueiros e pela própria autarquia de Fão.